Oi, tudo bem? Hoje o nosso vídeo de crochê vai ser esse quadrado que é bicolor. É um quadrado em duas cores. Não se preocupem que eu não vou fazer o vídeo com essa cor aqui tão escura assim, porque senão vocês não vão conseguir ver nada. Esse aqui foi um teste que eu fiz para ver se ia dar certo, se o gráfico estava certo e tal. Então não é com essa cor, não vou fazer com uma cor mais clara, tá bom? Não se preocupem. Então esse quadrado vai variar mais o trabalho de vocês, né? Quem gosta de trabalhar com os quadradinhos e emendando os quadradinhos, esse tipo assim, parecendo que são dois triângulos juntos, vai facilitar, vai modificar bastante o trabalho de vocês, né? Eu já vou dizendo que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, de algumas ideias, alguns esquemas de montagem para vocês usarem esse tipo de quadrado, tá? Lá na postagem são algumas almofadas, são três almofadas diferentes que tem um esquema de montagem usando quadrado de uma cor só, quadrado da outra cor e assim, nessa forma, como se fossem dois triângulos, tá bom? Então, para eu não falar muito, eu vou mudar o foco da câmera para a gente começar o trabalho.